Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me e vou mostrar pra vocês abrindo mais biscoitos. Mas se a gente não esquece desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar o sininho de noite que vocês vão perder nenhum vídeo de novo. Então, bora lá. Bom, ontem eu fiz o vídeo abrindo 10 biscoitos quentinhos e hoje é o penúltimo dia para o evento Dimensão de Fogo acabar. Bom, hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro e amanhã, dia 14, vai sair. Então, a gente precisa correr e fazer nossos biscoitinhos e tentar ganhar muitas melancias, muitas coisas legais, porque depois não vai ter como. Então, eu acabei de fazer aqui meu biscoitinho quentinho, é tão bonitinho, eu nunca tinha parado pra ver. Olha isso, gente, que bonitinho, uma bandejinha com 4 biscoitinhos quentinhos. E agora, torçam por mim, pessoal, por favor que venha uma melancia, por favor que venha uma melancia, por favor que venha uma melancia. Atrás de mim já estava a zebra com bucks, então eu já tinha... Eu tô com 8 biscoitinhos agora, eu tinha 9, então o primeiro foi de bugs. Bora lá, eu juntei muito, viu pessoal? Bora agora descer um pouquinho e jogar, porque às vezes quando eu jogo lá pra baixo, funciona. Vamos lá, 3, 2, 1... Nossa, vem voando aqui. Segunda vez, bugs. Olha que incrível, pessoal. Vamos lá, terceira vez. Vamos descer aqui um pouco, que agora ali embaixo normalmente pode dar sorte. E se eu pegar uma... Uma frutinha pra ver se vai... Eu vou pegar uma pera-fogueira. Peguei a pera, agora vamos pegar isso daqui e bora jogar... Terceira vez, olha o que que veio, pessoal. Bugs, olha isso. Nossa, muito legal. Adopt me, você tem que mudar isso. Vamos lá. É quarta vez já. Tá sendo muito rápido e muito triste, porque eu só ganhei bugs. Vamos pegar... O que que é isso? Amora ardente. É amora ardente? É, amora. Bora jogar pela quarta vez. Nossa. Muita sorte, muita sorte, pessoal. Pela quarta vez, bugs. Olha isso. Tô arrasando. E enquanto isso eu só tenho duas melancias. Eu preciso de seis. Bora lá. Bora lá. Três, dois, um e... Nossa. Eu vou ter que acabar o vídeo, né, pessoal? Só ganho bugs. Tô brincando. Não vou acabar, não. Enquanto eu não conseguir uma melancia, eu tenho que continuar. Subir nessa rompa aqui pra ver se vai dar sorte. Finalmente, pessoal. Finalmente, pessoal. Uma melancia. Uma melancia. Aê. Depois de muitas e muitas e muitas tentativas. Conseguimos, finalmente, uma melancia gravando, pelo menos. Eu achei ela tão bonitinha. Pelo menos, agora eu tenho três melancias. Agora, vamos torcer pra conseguir mais melancia. Por favor, Adoptim. Por favor, Adoptim. Vou continuar no mesmo lugar. O que que é isso? É aquele chapéu. Ai, que bonitinho. É de roupa. Pessoal, eu tô muito feliz. Eu não tinha conseguido antes. Que legal. E se eu colocar no rato? É o rato da Elzinha, mas tudo bem. Ai, que fofinho. Eu amei. Valeu a pena, hein? Falei que não ia terminar o vídeo. Bora lá. Agora, agora eu tô com sorte, pessoal. Bora lá. Os meus últimos dois biscoitinhos. Agora, vamos lá, vamos lá. Tem que vir melancia de novo. Tem que vir melancia, melancia. É, tudo bem. Vir Bugs. Agora, eu perdoo. Mais uma vez, Bugs. Já até perdi os contos de quantos vieram Bugs. E a última tacada, vamos lá. Três, dois, um, e... É, Bugs. Eu joguei nove biscoitinhos dele. Deles vieram uma melancia e um chapéuzinho de vulcão. É tão bonitinho. Então, o resto foram sete vezes Bugs. Nossa, se vocês verem, eu tô até rico aqui de dez mil Bugs e seiscentos e oito. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se não for inscrito. E ativar o sininho de nós, que vocês vão perder nenhum de novo. Então, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma